Muito bem, começa agora mais um Cartãozinho Verde. E aqui comigo, eles que dão show quando o assunto é futebol. Pedro Crema, Matheus Ribeiro, João Braga. E hoje nós temos uma convidada muito especial, gente. A jornalista Mirelle Moschella. Ela apresenta o Ban Esportes e entende muito de futebol. Bem-vinda, Mirelle. Imagina, Gabi, eu que agradeço o convite. Pedro, João, Matheus, vamos falar do que realmente o torcedor gosta, né? De futebol e outros esportes também. Pois é, Mirelle falou Pedro, João, Matheus, mas tá faltando alguém, né? Tá faltando alguém. E aí você aí de casa pergunta, Gabi, por onde anda o Eric? Alguém quer explicar? Ímpar. Para. Ganhei, gente, o Eric não tá por aqui porque tem uma atividade escolar hoje. Mas como é muito exemplar e competente, ele fez direitinho a lição. Como é que é? Mentira. Não é competente? Brincadeira, você é competente, sim. Não, ele fez bem a lição de casa. Gravou matéria pra gente, olha que beleza. Olha só, tá vendo? Arrasou. Matheus, você por um acaso sabe o que é uma peneira? Peneira é quando você faz um teste pra entrar num clube. Hum, você fez já? Já participou de uma peneira? Já. Como é que foi? Passou, não passou? Foi difícil, não foi? Muito difícil, muita aparição, mas acabei não passando. Mas no momento em que eu tô agora, eu gostaria de fazer uma peneira. Olha, tá preparado psicologicamente. Psicologicamente e no futebol também. Muito bem. E o Eric foi até o CT da Portuguesa acompanhar uma peneira, gente. Vamos ver? Vamos. Roda o VT. A idade deles, você já pensava em ser jornalista ou isso veio com... durante o tempo, assim? Não, pois é. Eu, quando eu tinha a idade dos meninos, né, seus 12 anos, eu fazia aula de canto, música, violão, lia partitura. Minha mãe sempre me colocava pra fazer esse tipo de curso. E foi na minha faculdade que eu decidi que eu queria fazer comunicação. Rádio e TV ainda era um curso novo, mais adiante eu fiz jornalismo também. E aí, comecei a fazer rádio e TV. Meu primeiro estágio foi na TV Cultura. Fiquei dois anos, comecei no esporte. Na época, o Fernando Meligeni tinha um programa aqui. Fernando Meligeni... Isso, exatamente. E meu primeiro estágio foi lá e desde então eu não parei mais, né? Faz 10 anos que eu tô no esporte. Gosto muito de futebol, mas também gosto muito de esporte radical. Ando de skate. Eu tenho um lado, assim, né? Um pouco maloqueiro. Olha, que bacana, que bacana. E acompanho muito também os atletas olímpicos. Gosto muito dos eventos mundiais que acontecem aqui e fora, né? Então, eu gosto bastante. Mas na idade deles, eu ainda não pensava em trabalhar com futebol. As coisas foram acontecendo lentamente. Entendi. Mas você gostava de esporte antes de trabalhar aqui? Ou você pegou o amorzinho quando você, de fato, entrou pro esporte aqui na TV Cultura? De fato, foi quando eu entrei na TV Cultura e comecei no esporte. Comecei na programação. Aí, quando eu soube que o Fernando Meligen ia ter um programa, eu já fui direto no diretor e falei, olha, por favor, eu preciso fazer um estágio junto com ele. Já sabia da história dele. E era um programa muito legal porque envolvia... Nós pegávamos, de repente, o Felipe Massa e saltava com ele de bungee jumping. Ah, que massa! É, então a gente envolviu esporte radical com o esporte tradicional, né? O futebol. Então, foi muito legal. Qual é o esporte mais difícil de fazer uma reportagem? O esporte mais difícil de fazer uma reportagem? Olha, o futebol... Eu, ultimamente, né? Eu tô no Band Esportes, apresento dois programas na casa. O Band Esportes, ele transmite todos os esportes possíveis, né? Tem o rugby, tem a NFL, tem o futebol, temos agora o Roland Garros até 2017, o Band Esportes vai transmitir o tênis, né? Eu acho que talvez o rugby, talvez o rugby é mais difícil, né? Porque, principalmente, quando te pedem pra você jogar, né? Ah, já, meu Deus! Ah, dá tempo pra jogar o rugby! Eu fiz uma matéria pro cartãozinho já de rugby. Mirelle, até agora eu não entendi. Já passou a matéria, até agora eu não tô tentando entender. Mas o futebol, ele é um esporte muito machista, né? Convenhamos. Porque é um esporte onde o homem, ele joga futebol desde pequeno, né? O Pedro tá aí, tá com 7, 8 anos, joga futebol desde pequeno. Isso não acontece com a mulher, né? As mulheres, elas têm outros caminhos e aí partem pro esporte. Se você ver hoje mesmo, as mulheres que falam de futebol 10 anos e agora, são poucas. Poucas, porque poucas sobrevivem no esporte mesmo, porque é um mundo machista. Mas se você tem perseverança, respeito, porque chegar num treino de futebol sendo mulher, o jogador vai olhar, entendeu? Vai olhar, mas você tem que manter o respeito, a sua postura e fazer o seu trabalho. E aí o jogador vai saber que realmente, né? De repente é só uma admiração, mas tá ali pra fazer o seu trabalho. Mas é um pouco machista essa área do futebol. O irmão joga. O irmão joga futebol. O irmão joga. Então, já que assim, quando as mulheres jogam desde o começo, eu acho que tem uma postura diferente, entendeu? Também entende mais do que tá falando. Mas o futebol é isso, né? Quem gosta... Eu gosto muito de assistir futebol. Eu tenho até uma história que é engraçada. Quando eu namorava, meu ex-namorado, ele era São Paulino. Eu sou palmeirense, né? Eu tô aqui. Olha! Já que o time tá desfalcado, o Eric não vê, eu sou palmeirense. Que lindo! E aí, foi num jogo de futebol, eu tava assistindo em casa, Flamengo e Palmeiras. Ele começou a torcer pro Flamengo. Aham. Eu até achei que o jogo era. E aí? E aí? Deu briga? Ah, deu briga, porque eu falei pra ele, olha... Pode abrir a porta, falei. Depois do jogo a gente se vê. Ele não acreditava que eu tava fazendo aquilo. Mentira, para, tô brincando. Mas ele foi embora. Hoje eu não faço mais isso. Tô até pensando, gente, eu mandei meu namorado embora pra assistir o jogo sozinha, porque eu não aguentava assistir com ele, assim, o tempo tendo no meu ouvido. Mas hoje é mais tranquilo. Acho que você trabalhando com futebol, não que você perde, né, essa paixão toda. Mas continuo sendo palmeirense, claro, minha família toda. Eu ia pro parque, pro Palestra Itália, né? Que se Deus quiser vai ficar maravilhoso no ano que vem. O Allianz Parque, então é isso. Tá ficando já bonito, né? Tá maravilhoso, se Deus quiser. Um centenário no Palmeiras no ano que vem, vai ser maravilhoso. Quais são as suas expectativas pros próximos eventos esportivos que estão por vir? Como a Copa do Mundo, a Olimpíada? Olha, eu sou muito otimista. Acho que eu preciso ser, sendo jornalista. Fiquei muito feliz da Copa do Mundo ser aqui no Brasil, porque eu peguei a primeira Copa do Mundo 2006 na Alemanha, que eu estava já na Band. 2010, na Copa da África, depois que eu voltei da Austrália, eu fui e trabalhei na ESPN. E agora, 2014 no Brasil. É óbvio que muitas coisas acontecem por detrás da CBF, entendeu? Os nossos dirigentes, acho que todo mundo sabe isso. Mas eu acho que o Brasil vai fazer bonito. Se não me engano também, o Brasil vai ser a Copa mais cara. Hoje, pra um turista ficar no Brasil, uma semana ele vai gastar em torno de 32 mil reais. Gente do céu, olha isso. No Rio de Janeiro, sem o ingresso da Copa, né? Nossa. E assim, já foram quase, se não me engano, 20 milhões, 15 milhões de ingressos já solicitados no site da FIFA. E os ingressos são, assim, é um preço absurdo, né? É incrível. Tem ingresso, minha amiga mesmo tem que se cadastrar, né? Porque daí rola o sorteio. E se o seu nome for sorteado, automaticamente será descontado no seu cartão de crédito. Então, ela pediu 5 ingressos pra final da Copa do Mundo, independente se o Brasil chegar ou não. Aí vai cair quase 10 mil reais no cartão de crédito dela, né? Gente do céu. 37 mil, 8 mil reais. Ainda não. Mas é um absurdo, entendeu? Porque é aqui no Brasil. As coisas poderiam ser melhores, assim, melhores, facilitar pra quem mora aqui, entendeu? Porque quando a gente vai pra fora, na Europa, é normal, assim, é normal a gente pagar mais barato. Por que aqui no Brasil tem que ser isso, entendeu? Mas eu sou otimista, eu espero que a Copa seja maravilhosa. Também porque vai mexer muito com o mercado, as pessoas, né? Eu digo em relação a trabalho, pras pessoas poderem trabalhar. Ah, tomara que seja bom pro Brasil, né? É, pro turista realmente conhecer o Brasil, já focando também em Olimpíadas de 2016, patrocinadores, procurando os atletas brasileiros, que o nosso país realmente é muito carente. Não do futebol. O futebol tem patrocínio até demais, entendeu? O jogador ganha, assim, muito bem aqui no Brasil. É surreal, é surreal. Mas o atleta olímpico, não, né? A gente tem Arthur Zanetti, que de repente não tem patrocinador. E ele foi ouro no Mundial, agora, na Bélgica, ouro na Olimpíada. E não tem patrocinador, entendeu? Então, vamos ver se agora, 2016 chegando, as pessoas olhem os atletas com mais carinho, de repente, porque nós temos bons atletas. Gente, César Cielo, Arthur Zanetti, né? Mauro Image, Fabiana Moura. Então, são pessoas que, atletas que merecem, eu acho. E eu sou otimista, espero que seja a ótima Copa do Mundo, que a gente assiste a muitos jogos. Bom, bonita para o Brasil, né? Exatamente, Gabi, se Deus quiser. Agora, você fala de muitos esportes, você ia perguntar isso? Todas modalidades? Manda ver, Pedrinha. Você, você cobre todos os esportes. Como você consegue conhecer todas essas modalidades? É difícil, né? Mas a gente tenta. Eu acho que a gente precisa estudar. É muito fácil você chegar na frente da câmera e falar, né? Lendo o TP, que a gente tem um TP, que todo mundo sabe que é um teleprompter. Então, a gente lê. Então, assim, é importante a gente passar credibilidade para o telespectador. Saber o que está falando. Hoje, o Banho de Esportes transmite o pôquer. Nossa senhora. E eu sou a repórter do pôquer. Quando falaram, ah, Mireia, ele vai fazer pôquer. E eu, oi. Gosto de baralho, gosto de, né, jogar um churrasco com os amigos. Mas, profissionalmente, falei, poxa vida. Pois é, é. Daí eu falei assim, pois é. Mas é uma paixão muito diferente o pôquer. Eu comecei a acompanhar nas etapas, fui para Florianópolis, fui para Caldas Novas. E agora vai ter o One Million, que o Ronaldo vai participar. Olha. O Ronaldo adora. O Rafael Nadal também joga. Então, é um hobby. Até o Xuxa, que eu encontrei também, o ex-landador, também joga pôquer. Inclusive, os jogadores do Vasco estavam lá em Goiás e também ficaram loucos para jogar pôquer, né? Então, assim, é um esporte diferente que as pessoas estão começando a gostar, está crescendo muito no Brasil. E eu tive que estudar. Você também é repórter. Como, qual que é a entrevista que você gostou mais de fazer? Ah, a entrevista que eu mais gostei de fazer? Fora aí. Olha, eu gosto muito do Felipão. Eu acho que ele é um dos técnicos mais vitoriosos do Brasil. O Felipão, que é o segundo que mais dirigiu o Palmeiras. O primeiro foi o Oswaldo Brandão, o segundo foi o Felipe Scolari. Ah, eu acho ele sensacional. Seleção Brasileira, é um técnico muito exigente. E, assim, a gente tem alguns técnicos especificamente que não gostam muito de mulher quando perguntam alguma coisa. O Leão é um deles. Quando tem ali na coletiva uma mulher, ele já faz a... Ah, fala! Ah, que coragem! Pai, vem de mulher a pergunta. Que horror! É, então, assim, tem alguns séculos, mas eu acho que o Felipão foi um dos melhores também. E o Marcelinho Hertas, jogador agora do Barcelona, de basquete, que também da seleção brasileira, eu acho que também foi uma das minhas melhores entrevistas com ele, na casa dele. Ele estava partindo para o Barcelona e o basquete tinha acabado de conseguir uma vaga na Olimpíada. Então, eu acho que foi bem legal também. Um alerta? Já te deu o número do seu telefone? Por quê? Algum alerta? Ó! Ah! Gente, eu não acredito nisso! Não, tudo sensacional! Mas para você eu dou, viu? Ó, olha aí! A gente anda de skate, você anda de skate? A gente anda de skate no parque, tá tudo certo. Ai, o pior é que ele deu mesmo! É, gente do céu, o Pedro não tá acreditando. Mas é que nem eu falei, existem xaveques dos jogadores? Existem! Porque é normal você chegar no...